Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente do Gatrogames Estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Resident Evil 4 Aí pra vocês, estamos aqui dentro da igreja, não sei informar direito o que é, qual que é Mas, bora lá Eu já tinha contado equipamentos com o nosso carinha doido aqui Vamos dar sequência aqui com a missão Eu consigo algumas coisas me informando como eu deveria proceder com o jogo A munição sim, ela é muito importante, muito importante mesmo Eu vou tentar segurar ela ao máximo possível Vamos ver se eu, como eu vou me dar, me dar Os corvos são importantes também, são um abate muito importante Ah, aqui é a parte que tem os cachorros Ai, não dá, não sei como sai agora Falaram que dá pra chutar Falaram que dá pra chutar Bosta É isso mesmo Só que tem que ser bem de perto, senão não vai Por isso eu não sei se eu vou conseguir lidar muito com isso Mas, a gente aprende Normalmente a gente aprende A fazer coisas bonitinhas Só que paciência Estamos com um 100 de munição Então, bom A outra Trinta dessa Ainda não me falaram muito isso pra Guardar as munições Ela vale muito a pena Não sei que eu não vou encontrar todos Mas, já destruí cinco Pelo menos Tem mais um ali Tem mais um ali, ó Pode que tenha outro na árvore ali Sete Não é nenhum outro, né? Destruí set Já Antes aqui A gente pensava que era um Naquela época Um mapa enorme Ali está Um coração Meu dois Não Um 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 Eu vou ser bem perto, só que eu ficando perto vai dar merda. Eu me conheço. Não sou bom assim não. Oito de quince. Não dá. Não dá para chutar sempre, parece. Três famílias. Três. Quatro. Três. Três. Quatro. Três. Quatro. 1, 2, 3, 3, 3, não, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, não vai dar certo, 4, 3, 4, 3, não vai dar certo, vamos ver, 4, 3, 3, 4, ,3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 0,0,0,0,0,0. Depois eu procuro saber o que é isso aqui. Ou tô com o celular aqui, podia procurar agora já, cadê o celular. Coloco o celular por aqui. Peraí pessoal, tá aqui. Enigma Resilientível 4, vou colocar. Open the door. Enigma Resilientível 4. Hmm... O segundo enigma, o segundo enigma. Aqui, já tem, já sei agora a combinação. Tá aqui já, pessoal. Ah, como é um jogo muito antigo, eu não vou fazer por conta própria, não. Vou pegar e vou fazer o enigma certinho, porque esse jogo é difícil e tem que fazer bonitinho. Agora, conforme isso aqui. Três. 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 Quatro. 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 Três. Isso aí. Capítulo 1 esse. Quatro que é o capítulo 2 já que tá indo. Não sei quantos capítulos são. Apertei de novo sem querer. É pra cá? Não, é pra lá. É pra cá. Tá dentro da igreja. Não sei, tá o problema agora. Vamos ter que usar... essa aqui. Vamos usar essas bombas. Vamos lá, vamos lá. Se era pra vim pra cá, eu vou ter que vim pra cá agora. Hummm... Hummm... Tá bem longe ali. Aí depois eu vou ter que vim pra cá, será? Acho que é. Pra encerrar aqui o capítulo, vai ter que ser lá, ó. Acho que eu vou encerrar o capítulo. Hummm... Só um pouquinho complicado aqui esse jogo. Aí está! Ah! 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 O outro nem sequer me deu uma escolha. O bostinha, não vai acertar isso aqui não é? Tem que ser de longe assim? Oi bostinha! Puta que pariu! Bendita cobra! Vou usar o ovo da cobra. Já me dá um pouco mais de vida. Esqueci que agora tem as cobras. Olha lá onde tem outro. Meu Deus, eu sou ruim de mira. 10 11 10 10 11 12 13 15 16 16 17 18 18 18 18 22 22 23 Acho que ele já é o boss da bosta. Se está dando muita munição assim é porque é o boss. Vou até colocar uma vida. Não vou esperar. Vou esperar que só tenho duas vidas. E aí? Eu nunca consegui uma vidinha. Onde é que tem que ir? Tem os dois lados. Tem o save aqui. Vou fazer isso agora. Acho que tem o boss ali. Vou comprar vida. Vai ter como eu vou comprar vida. Eu sei que a coisa vai ser tensa. Aqui não é para pegar os peixes. Deixa eu ver. Vou usar. Arrumar né? Claro. Para arrumar eu vou lá e arrumo. Isso aí. Vai subir essa estação aqui ó. Vou segurar uma da arma que eu estava precisando. Cadê o caro? Vou comprar essas coisas. Ah, aqui está a loja dele. Ah, aqui tem loja de munição e tudo. Oh, o que eu tenho para vender? É isso aí. É isso aí, velho? É só esse. O que você está comprando? Vou colocar em qual? Vou colocar aqui. Será que é de graça, né? Eu quero comprar isso, mas vou colocar aqui para ver o que é depois. Se combinar. A maleta não dá para comprar ainda. Isso aqui eu vou comprar. Pelo menos dois. Dá para comprar mais? Vou comprar pelo menos dois. O que você está comprando? O que você está comprando? É sério que não dá para comprar munição? Eu sei que daria. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro, estranho. Secéis mil só. Doze. Doce. Não acho que estou Shannon. Teria um silenciador aqui. Teria muito bom ser este selber. Isso é um velho estranho? Não, ele não. O que você quer? Não tem dinheiro suficiente. Já vendeu o trecho. Eu devia deixar comprar essas munições. Vamos enfrentar o carinho. Não temos escolha. Vou deixar já carregado todas as armas. Está tudo carregado? Não. É isso aí. Esse aqui é para combinar com... Aqui. Remover, não sei. Dá para remover? Deixa eu ver. O que dá para combinar com o que? Vamos lá. Só com a escura mesmo. Então, tá bom. Aí eu vou... Ficar com essa. Vamos lá. Ainda não? Não tem que se preocupar. Ainda não. Ainda não. A gente vai voltar que vai ser o pior. Ele tá me dando muita munição De novo Poderam fazer o seu Zé Manéz? Nada, então, se mandaram já A LIE ESTA! Venha! Opa! Caíu demais! Opa! Caiu demais! Acertou? É isso ai. Deve economizar o máximo. Fazer por onde? Te vou fazer picadinho. Ele está atacando coisa é? Acertou. Pior que ele acertou o peda-mãe ainda. Pior que ele acertou o peda-mãe ainda. Ui, bosta! De novo essa cobra? Ui, bosta! Eu morri. Mano, esse carinha foi esperto. Primeira vez que eu morro. Não foi fácil. Ali está! Não pode mexer. Um, não pode mexer. Eu acho que todos nós estão saibidos. Não podem mexer. Não, não vai mexer. Obrigado. Oh bosta. Isso aí, ó. Vou pegar uma escofeta. Uh bosta. Estou melhorando. Estou melhorando. Vou pegar uma escofeta. 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 Não. Vou pegar uma escofeta. Não, não, não. Agora o inventário já era. Só tenho um espacinho de nada. Em granada eu tenho 3 normal, 3 de fogo e 2 de explosão. Eu acho que é uma explosão mais sutil de utilizar. Sutil assim, num... Olha o que eu estou dando. Sai de perto, sai de perto. Duas cobras, meu Deus! Fala! Fala! Quase pegou! Fala! Já era! Estou sem espaço nenhum para nada. Sai de olho para não ter cobra por aqui. Vou levar para onde que é. Nossa, eu estou aqui ainda! Caraca! Será que o boss é aqui? Acho que o boss vai ser aqui. Se eu for para cima, eu sei. É um lugar sem saída. Bom, tem alguma coisa para lá. Bom... Vamos lá. No boss da água? É É um boss na água Como que parece Tá louco? Isso é deliberoso Não sou trouxa Não sou trouxa Não tem Maria Essas duas eu não vejo Não vejo diferença nenhuma Delas ou não Combinado Claro, fazer aquela Estilão Fora de série Agora esse aqui eu posso pegar Subir São quatro deles São quatro da outra também Percebi isso Tem um quatro dele ali Poderia deixar combinar né Não, não deixo Se eu combina esse daqui também seria da hora Poderia ficar pra cá Pra cá Oh Alguém estou com 21 pistola Que lixo Não Não O que é isso? É isso aí, bora lá, que eu não sei nem como ir feita isso É pra lá? Não importa nada a gente dar uma olhadinha e tudo Tá, melhor que eu vim aqui, o bicho tá perfeito já Passou, vai da gente, ó Dá um crocudilo Crocudilo no certo Ah, pelo menos é Oh, bicho Vamos ver aqui também Vamos ver aqui também Tchau 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 Corre! Olha lá! Bate nele! Onde ele está vindo? Onde ele está vindo? Foi! Galera! Onde está ele? Está complicado! Vai! Pega a faca, vai! O fechão morreu! O nosso primeiro boss enfrentou ele! O que é que ele está fazendo? O que é que ele está fazendo? Capítulo... 1... 3... 3... 2... 3... 2... 3... 3... 3... É isso aí! A gente vai para o capítulo 2 agora! Acho que são 4 capítulos 5, não sei... Não sei dizer! 2... 3... 1... 3... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 2... 1... 2... Não, 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 não. Talvez isso tenha alguma conexão com o que o chief de vila estava falando. Não sei. Mas estou bem agora. Vou continuar minha missão. Ah, não gosto de pagar nada. Não vou nem... Bota para vender ela. Não sei se tem lugar para vender aqui. Já estou perto de um. Não, não estou. Vou usar, mas eu não gosto de pegar ela. Não acho ela útil. Tem cobra aqui dentro, né? Pelo amor de Deus, se diverte. E aqui do lado. E aqui do lado. E aqui do lado. E aqui do lado. Vamos lá. Espera da loja. Espera que você está esperado. É isso. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tô. E aí. Vou pegar você. Já tem distância. Ja era. Já venhando. Isso aqui não é correto fazer isso, né? Vem cá, isso aqui eu quero apertar Vamos comprar o Reef que tem como comprar um negócio É isso aí? Não tem como deixar num inventário para deixar as coisas, mas não tem Uma pistola já pode mudar de novela ou coisa boa Maleta não pode entrar, um verde Vamos ver mais o que eu tenho para vender Não tem nada para vender não Tem mais capacidade para levar Missão, bom O que você está vendendo? Isso tudo está certo? Obrigado Isso tudo está certo? Obrigado Vou colocar isso aqui Aqui Para cá Esse ovo Para cá Vai dar para comprar as coisas Vou colocar essa coisa aqui O que você está vendendo? Isso é tudo? Deve ser um silenciador isso aqui, né? Se for um silenciador, é perfeito Obrigado Obrigado Deixa eu ver Deixa eu ver Seria para que eu estou com isso aqui na mala Só para eu pôr meu espaço Deixa eu ver Deixa eu ver como está o... O mapa 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 É para o campo Isso, Muitor Muito bom Conseguir para lá O mapa O mapa Jose väl O mapa O mapa O mapa O que é que eu vou encerrar o vídeo por aqui né, vamos sair da casinha, salvar de novo pela coisa que a gente fez Podia ter um local que a gente guardar o inventário, só que não tem Já era Capítulo 2, 1 E é isso ai pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, um abração a todo mundo, até a próxima, que eu fui